Acabou! A Copa tá decidida e tem grito de é campeão! Alegria pra alguns, tristeza pra outros, esse é o futebol, Caio! É isso, futebol envolve muita coisa, dinheiro, badalação, fama, mais nada. Absolutamente nada disso chega perto da sensação de ser campeão. É o que fica pra história, espetacular, vamos curtir! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL